Olha só o tamanhinho desse diablinho, sério, coisa mais linda, coisa mais fofa, pequenininho Isso, corre! Corre, ó, tem outro aqui até, ó, deve ser o irmão dele, eu acho, são bem parecidos pelo menos E olha, eu vou mostrar minha família totalmente inusitada aqui, diferentona Nós temos o tio Triceratops gigante aqui E aí, mano, bro? Nós temos um Xantungossauro fêmea com o seu ninho, já tem até um ovinho, olha só Eu acho que os diabos aqui, filhotes, estão meio que, ah, cuidando, entre aspas, né? Ai, tadinho deles E aqui nós temos uma fêmea e um macho tomando banho e o diabo gritando na orelha Ih, rapaz, se levantou aqui, ó O quê? O que foi que você disse? Calma, eu sei, vocês estão tomando banho, querem privacidade Tudo bem, tudo bem, tô saindo daqui já E bom, vamos aproveitar então que está de dia e vamos procurar comida para a gente Porque eu já estou precisando, olha só, estou ficando com fome Se eu não me engano, para cá tem Ou aqui em cima até deve ter Deixa eu ver, vamos para cima Eu tenho que cuidar porque tem a floresta aqui do lado Então com certeza a gente pode tomar algum ataque Se tiver algum predador à espreita Eu não escutei nenhum predador aqui Por enquanto está super calmo, está bem tranquilo Por enquanto está tudo tranquilo Na verdade eu vou utilizar o meu faro aqui, vamos lá Eu já devia ter feito isso antes Mas tudo bem, eu achei que ia ter aqui Mas vamos lá Vai, Nariz, funciona Tu não está trancado não, né Não está nem chovendo, velho Deixa eu ver Ah, tá Não tem comida aqui Não tem graça, cara Não tem graça Eu estou vendo aqui o filhotinho correndo Eu acho que ele está precisando de comida também Filhotinho, onde é que tem comida aí, velho? Leva a gente para o alimento Ai, que maldade, cara Tadinho do pequeno, sério Mas acho que para cá pode ter Vamos, por favor Comida Apareça Será que esses herbívoros comeram tudo? Miserável Ah, lá, estou vendo, estou vendo Aí, muito bom Nossa Ainda bem que nosso olho aqui Super avançado de águia Conseguiu localizar De longe uma plantinha Duas, na verdade, tem outra aqui do lado Aí, ó Perfeito Vamos comer agora E se alimentar Encher nossa pança aqui Que está precisando Tem que correr para comer Nossa senhora Olha, fui a primeira E não sei o que Ainda bem que a gente não está tão desesperado assim Mas é bom que a gente já se alimenta E deixa 100% Olha só o que eu achei aqui, ó Um puertassauro Eita Que bonitão É uma fêmea puerta Oh, oh, oh Vira para lá a fêmea Calminha aí Caraca, ela virou o rabo dela para mim Achei que ia dar uma rabada até Ó, tem um triceratops aqui também observando E aí, trike Está mandando amizade, ó Que fofinho Isso aí, chega com nós Bora Nosso ninho aqui E aonde se localizam os outros herbívoros É para cá Nos acompanha aí, senhora puerta Pode vir Ó, estou vendo ali também Oh, escutei Uta Ó Tem Uta aqui Ah não, velho Estou atacando nosso ninho Não acredito nisso Bora defender Ah não, ele vai atacar o filhote Uta ali, ó Não Não Vou te defender, pequeno Não Toma Ah, velho Ah, bem na hora Bem na hora Bem na hora, cara Que eu ia tentar salvar o filhote O Uta foi lá E conseguiu eliminar Nossa, eu não consegui chegar a tempo Vamos voltar aqui agora Meu filhotinho também Estava dando bobeira ali sozinho Chegou alguns triceratops aqui Esse triceratops meio pequeno Vamos dar amizade Venham Podem vir Sejam muito bem-vindos Caraca, tem um giga lá, velho Nossa, outro giga São dois gigas Não Tá chegando uma galera de carnívoro aqui O que que é isso? Outro giga São três giganotossauros agora Ah, cara Caraca, três giganotossauros dark ainda E tão vindo correndo aqui, ó Corre, corre Corre aí, piscitaco Pessoal Alerta Estejam em alerta Estejam em alerta Vamos, 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 vamos Acionar defesas Vamos proteger o território Acionar defesas Vai, desce, desce, desce Ataque de giganotossauro Nota ali, ó Boa Isso aí, tô indo ajudar Nossa, vai morder Caraca, com uma dentada Conseguiu deitar ali o triceratops Ó, tão chegando Aqui pra vocês, ó É Sai da Esse azulzinho aí Meio que foi meio que pra cima, né Quem nunca irá nos vencer Suponho que a nossa advertência tenha sido clara Eu achei que ele ia me papar também E olha só Ela já tá aqui, a puerta Que isso, hein Velocidade Infelizmente não conseguimos fazer nada Nossas defesas foram inúteis Mas da próxima vez a gente vai tá mais ligado Ainda não a gente sabe que tem predadores aqui Então vamos ficar atentos O seu irmãozinho, infelizmente Não sobreviveu What? What the fuck? Ele tá traumatizando o filhote Mas ele precisava saber, galera Precisava saber Ó, o puerta tá chegando brabo Tá furioso, cara Olá, Marilene Eu acho que a senhora puerta não consegue passar pra cá Ficou entalada aqui Perto do ninho ainda Ó, o ninho tá cheio de comida Eu ia colocar comida, mas não preciso Olha ela aqui, ó Vou passar no meio Muito legal Empolgante E olha só Chegou mais um Triceratops Vamos ver Tá, os giganotossauros agora estão em 4 gigas Nossa, achei que ia quebrar a perna, velho Que desgraça Misericórdia Caraca, meu coração chegou a saltar aqui Deixa eu ver se aquele Uta tá ali ainda Tá Tá lá ele, ó Comendo Guardando ali em volta A carcaça Os gigas estão aqui também Com certeza eles vão Queria atacar a gente Depois de Saborear todo o Triceratops ali E o cara quebrou a perna Coitado, velho O malu quebrou a perna Vamos voltar aqui agora Eles aqui É que a gente meio que, né Já tem que mostrar que tá meio agressivo Eles tão olhando pra lá Mas como tem um portassauro gigantesco Acho que eles tão meio que pensando se vão atacar ou não Ó Saia do nosso território Por favor Deixa a gente em paz Deixa a gente viver a nossa vida tranquila E o Giga tá aqui atrás Ele acha que eu não vi ele Acho que eu não vi ele Que pretinho, ó, Giga E, ó Tô nervoso Ai, ele deitou ali, ó Ah, não deitou não Deitou não Que isso? Que? O que? Ah, não creio O puerta caiu da árvore Da árvore Caiu da árvore Caiu da cachoeira Nossa, que isso Foi o sacrifício do puerta Se sacrificou para dar de comida aos carnívoros Para não atacarem a gente Nossa, herói, velho Herói Chegou um estego aqui, eu nem tinha visto que tinha esse estego Agora os giganotossauros estão tentando comer a carcaça ali Será que vão conseguir? Olha o tamanho da carcaça, gigante agora Tem pra vida toda agora os giganotossauros Não precisam atacar a gente mais A menos que eles não consigam comer essa carne colossal Os giganotossauros estão tentando ali comer a carcaça Mas eu acho que eles não estão conseguindo Então eu acabei vindo aqui pra cima pra tentar me proteger Tô escutando alguns outros carnívoros aqui Escutei o Uta, mas eu também escutei outra coisa Que eu acho que é alossauro ou cerato Mas parece que é alossauro Vamos descer E aí estegão O que que tá rolando aqui? Caraca, o pior é que eu vou precisar comer daqui a pouco Oh, 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 oh E agora, rapá O que que eu faço? Eu vou ter que sair daqui, tá muito perigoso Tá muito perigoso Vamos passar correndo Bora, 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 bora Aí, beleza Consegui Passei por eles ali Na verdade eu deveria voltar e tentar defender, né Mas... Não, a gente vai fazer isso Mas eu preciso procurar comida primeiro Então eu vou me aventurar aqui Ó, os giganotossauros acabaram saindo Porque não conseguiram comer a carcaça Se eu não me engano tem comida aqui pra frente Vou passar pelo Uta até aqui, ó E aí, Uta Lembra da cabeçada que eu te dei ali, ó Ah, vão roubar a carcaça do Uta Coitado Ó, tô ameaçando ele Tiraram ele dali Tadinho do Uta Tentou caçar pra comer ali Sobreviver E foi expulso Tá, vamos Vim aqui na plantinha Devorar ela Eu acho que o Uta não vai querer caçar a gente Até porque a gente é bem forte Somos um pack Completamente adulto Vocês podem até ver aqui, ó Ó O prato 100% Monstruoso E a gente tá com 70% de fome Ok E os gigas tão voltando lá Só vou terminar aqui de comer E já vou lá tentar ajudar Caso eles atacarem, né Eu não acredito que os giganotossauros fizeram um ninho aqui Olha ali, ó Ah, não Aí é zoeira E ô, 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 ô Ai, ai, ai Não devia ter vindo por aqui Ai, salta Ai, consegui saltar Caraca, eles conseguiram comer a carcaça Eita Será que eu consigo subir aqui? Espero que sim Consegui Aí, ó Driblei Toma essa Vamos subir aqui agora E pronto Conseguimos voltar Glória Agora que tem uma carcaça aqui gigantesca de puerta Geralmente dura bastante isso aqui Acredito que vai tá tudo certo agora Os gigas ali vão botar no ninho Vão ter comida E provavelmente o pessoal que tá aqui vai migrar Os chantogossauros já até abandonaram o ninho deles aqui Abandonaram completamente Então é sinal que provavelmente todo mundo que tá aqui irá migrar Eu já vou saindo daqui então Já que todo mundo vai embora O miserável é um gênio Não tem porque a gente ficar Até por causa desses giganotos aí Então Babau Valeu Então é isso Obrigado por terem assistido Não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente Vários sininhos Para receber as notificações dos próximos vídeos Não esqueça também Principalmente Comentar Que é muito importante Valeu a todos E compartilhe O canal aqui Para crescer A nossa família Ainda mais Muito obrigado E vamos embora Olha lá O sol tá se pondo já Sinal de perigo Vamos ficar atentos Que eu vou ficar vivendo Obviamente Como vocês já sabem Uma vida no Valeu Solitária agora né No caso Fui O sol tá se pondo já O sol tá se pondo já E 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 o sol tá se pondo já